Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento ouviram a mensagem da cruz quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações a paz do senhor Jesus Cristo a todos boa noite a todos ouvintes da radio certes boa noite a todos os membros da igreja salvação de todas as nações sol da justiça aqui vos fala o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás da igreja salvação de todas as nações sol da justiça igreja esta que tem por líder fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento programa este também que tem por nome a voz que clama no deserto o tempo está cumprido o reino de Deus se manifestou na terra Deus visitou seu povo para o libertar para fazer o bem glória ao senhor Jesus Cristo Deus abençoe a todos vem aí a mensagem da cruz boa noite a todos em nome do senhor Jesus Cristo a paz do senhor Jesus tempo está cumprido eu saúdo os irmãos em paz de Jesus Cristo principalmente os irmãos brasileiros que tem sido uma bênção para mim não somente mas principalmente tem sido uma bênção para para eu para 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 mim para pregar é porque eu tenho visto glória a Deus a vossa reação concernente ao evangelho porque vocês também já há muito tempo é que estão a buscar então a coisa diferente em outras nações estão muito fechadas diferente de vocês e eu tenho visto a vossa reação que Deus vos abençoe não somente os brasileiros glória a Deus que reagem a cada dia glória a Jesus Cristo dando essa força e muitos deles dizendo estou intercedendo por você apóstolo eu tenho certeza que eles estão em todo mundo os mongolés espalhados em todas as nações que Deus os abençoe como vocês estão a despertar glória a Deus vossos irmãos que habitam aqui em Angola vocês estão a ligar dizer olha tem um homem aí no monte eles nem sequer sabiam pois está se cumprir a palavra do senhor que o profeta não tem honra na sua terra bom isso é outra coisa eu quero falar hoje de uma organização satânica que muitos têm considerado como uma organização de Deus uma organização diabólica que está levando milhões milhões e milhões e milhões e milhões no inferno ai como as pessoas estão caindo no abismo no inferno aliás sem eles saberem durante muito tempo estão aqui servindo a Jovan e eles pensam que eles irão para Jovan infelizmente falsas testemunhas de Jovan uma mulher que me ligou a partir de Portugal e ele me disse assim olha apóstolo eu era publicadora eu pregava nas ruas mas havia alguma coisa que me inquietava mostrando que estava mostrando que aquilo não era o que nós pensávamos e quando ele se deparou Deus levou ela até a um dos meus vídeos onde eu falo do Russell Russell é o fundador das testemunhas de Jovan que foi um fetichero e ela despertou e ela me disse que desde aquele dia nunca mais fui eu confirmo tudo que você fala apóstolo há muita hipocrisia no meio deles eles são hipócritas são falsos cheio de ódio e inveja mas quando eles vêm na rua mostram santidade das santidades e ele isso lhe inquietava e ela disse que já não estou aí mais e não vou e graças a Deus mais um cadáver foi ressuscitado sim um pau seco aleluia vai dar frutos as falsas testemunhas de Jovan olha o que a Bíblia diz só existe uma verdadeira testemunha de Jovan ouvis só existe uma Jesus Cristo como diz a Bíblia no livro de Apocalipse glória a Deus diz assim João aleluia no livro capítulo número 1 versículo começando 4 diz assim João as sete igrejas que estão na Ásia graça e paz seja convosco da parte daquele que era daquele que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo escuta muito bem parece que você não ouviu da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra sim aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados ouviste ou você falsa testemunha de Jovan ou você que pensa que as testemunhas de Jovan são verdadeiras testemunhas testemunhas a Bíblia está dizer que Jesus Cristo é a fiel testemunha do pai ouviste Deus nunca foi visto por ninguém diz João Batista aleluia o filho unigênito que está no seio do pai esse o fez conhecer ouviste como vocês vão testemunhar um que vocês não conhecem como Moisés quis ver Deus no Sinai Deus falou homem algum verá e viverá tu verás somente as minhas costas e Moisés não viu o rosto de Deus e não poderia testificar que viu Deus porque não viu o rosto dele aleluia glória a Jesus por isso o pai enviou o filho o Emmanuel Deus conosco e veio habitou entre nós e veio mostrar o pai e veio testemunhar o pai e veio testemunhar o pai e um certo dia quando glória a Deus Felipe quis conhecer o pai disse senhor mestre basta mostra-nos o pai agora e Jesus disse Felipe há muito tempo que eu estou com vocês você nós não me conhece qual pai que você está procurar eu sou pai Felipe o pai sou eu quem me vê a mim vê o pai eu e o pai somos um ouviste ele é que veio manifestar o pai nós conhecemos o pai nós conhecemos o pai através do filho e por isso não existe testemunhas de Jovã existem testemunhas de Jesus aleluia testemunhas de Jesus por que? porque ele esteve conosco e está conosco não mas ele já não está conosco não ele disse eu vou e venho aleluia eu vou e volto para vós eu não vos deixo órfão eu virei glória a Deus para vós e ele falava ao seu discípulo dizendo assim que o Espírito da verdade que o mundo não conhece o mundo não conhece o Espírito da verdade ele habita convosco estará em vós estava a falar do Espírito Santo Jesus Cristo que ainda habitava com os discípulos estaria dentro deles aleluia assim como Jesus veio testemunhar o pai então o Espírito Santo veio testemunhar o filho então não existem testemunhas de Jovã existem testemunhas de Jesus Cristo porque vocês estão testemunhando o que vocês não conhecem aleluia vocês estão testemunhando o que vocês não sabem como Jesus falou a mulher samaritana sim nós devemos testemunhar Jesus Cristo devemos testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo glória a Deus como os apóstolos apóstolos a Bíblia diz que os apóstolos testemunharam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo com muito poder com grandes sinais e maravilhas vocês estão a dizer que são testemunhas de Jovã qual testemunha de Jovã vocês querem ir diretamente para Jovã ninguém vai a Jovã se não passar pelo filho vocês criaram um caminho um atalho que vos leva até o pai e o pai não aceita isso sim aleluia Jesus Cristo é a fiel testemunha do pai é ele que nos leva ao pai é ele que nos mostra o pai ele é a imagem do Deus invisível ele glória a Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos e o príncipe de todos os reis é ele glória a Deus que nos ensinou quem é o pai é ele que nos mostra aleluia o caminho para agradarmos o pai e vocês querem testemunhar um Deus que vocês não conhecem por isso vocês se perderam agora deixa eu falar diretamente de vocês falsas testemunhas de Jovã vocês não sabem que o vosso líder glória a Deus é um frustrado foi um frustrado que foi tomado por Satanás vocês não conhecem a história se não conhecem ai eu vou explicar e você vai perguntar mas como você vive na África conhece essa história graças ao bom Deus aleluia através do seu espírito nos tem mostrado e nos ensinado essas coisas russos e seus companheiros como a Lena White e também uma outra falsa testemunha glória a Jesus Cristo frustrados eles anunciaram o fim do mundo em 2017 frustrados antes de se frustrarem anunciaram que o senhor voltaria em 2017 os chamados estudantes da Bíblia ouviste e eles esperaram através das manifestações que havia na terra havia preparação de guerra a chamada primeira guerra mundial e eles anunciaram e essa mensagem foi aceita lá na América e muitos venderam as suas propriedades esperavam que em 2017 no final o senhor voltaria quando eles acordaram o mundo todo era 2018 e eles se frustraram e se dividiram e cada um foi do lado dele e Rússia ele foi glória a Jesus Cristo e frustrado e foi tomado e foi tomado na maçonaria porque é isso que acontece quando um crente se frustra Satanás vem e lhe dá uma proposta ouviu? Rússia se frustrou e lhe deram uma proposta no Lúcifer e acertou a proposta do Lúcifer e foi fazer pacto com Satanás e ele era maçom e ele traduziu a Bíblia chamada Novo Mundo a tradução Novo Mundo na verdade não foi ele segundo muitos dizem que uma mediún uma bruxa ajudou ele a traduzir essa Bíblia prova de que negou a divindade de Cristo o maior erro da história glória a Deus contemporânea é negar que Jesus Cristo não é Deus quem nega Jesus Cristo aleluia como Deus e diz que não é Deus nega o Pai glória a Deus está perdido para sempre ouviste esse é o maior erro que Rússia Satanás incitou a Rússia para cometer e esse erro que está a vos levar para o inferno vocês dizem que Jesus é Miguel olha o erro que vocês cometem que o vosso Pai cometeu e vocês continuam a cometer esse erro Miguel qual Miguel? glória a Jesus Cristo está aqui a fiel testemunha do Pai glória a Jesus ele e o Pai são um glória a Jesus ele é o Filho de Deus os israelitas conheciam bem esse termo o Filho de Deus por isso mataram Jesus Cristo por causa dessa palavra Filho de Deus porque eles sabiam que o Filho de Deus era Deus e assim mataram e assim mataram e disseram sendo homem tu te faz Deus ouvisse Filho de Deus Deus vocês negaram a divindade de Cristo Jesus é Deus aleluia Jesus é o Pai Jesus me apareceu em um dia quando ele veio me dar a minha comissão o ministério glória a Deus ou então a mensagem para pregar na terra sabe o que ele me deixou? e ele me disse prega todo mundo que eu sou o Deus que cria os céus e a terra e até hoje continua a pregar isso Jesus é o Pai Jesus é o Criador dos céus da terra e vocês negaram isso vocês dizem que Jesus é uma criatura Jesus Cristo é um anjo Jesus Cristo é um homem vocês estão perdidos se vocês não crerem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo é o Filho de Deus e Deus é divino sim são três que testificam no céu o Pai o Filho e o Espírito Santo e João no Espírito diz que esses três não concordam em um não não concordam não são um é a mesma pessoa aleluia glória a Jesus outro erro que ele cometeu mudou a escritura interpretou de uma maneira errada negou a existência do inferno e ele vos ensinou dizendo um Deus de amor poderia lançar a sua criatura amada para o inferno e ele se esqueceu que o Deus de amor destruiu Sodoma e Gomorra e a Bíblia diz que aqueles foram para o inferno e foram deixados como exemplo para as gerações que viriam o Deus de amor destruiu a geração de Noé a Bíblia diz que Jesus quando morreu foi no inferno pregar aos espíritos que estavam em prisão quando a longanimidade de Noé adorava sim não se arrependeram e foram jogados no inferno e Deus Jesus foi lá e pregou o evangelho alguém me pergunta mas por que Jesus foi pregar aos mortos será que eles saíram do inferno e eu respondi a essa pessoa não saíram por isso o Espírito Santo disse lhes foi pregado a verdade para que eles aleluia vivessem como Deus mas que fossem julgados como homens glória a Jesus Cristo ouviste então aquelas almas que foram mortas no dilúvio seus espíritos estavam no inferno muitos anos depois Jesus desceu lá e foi lhes anunciar aquilo que eles não aceitaram e foi lhes falar da salvação que estava para vir e foi lhes falar da luz que viria no mundo e foi lhes dizer eu sou a luz do mundo e eles receberam a luz não aos homens foi determinado designado para viver uma vez só depois que eles morreram já não há mais solução se eles não agradaram a Deus porque depois disso vem o juízo e assim vocês negam a existência do inferno e vocês vão assustar estarão no inferno você que está me ouvindo que é das falsas testemunhas vocês são cadáveres o sinal número um que eu vos dou vocês nunca nasceram de novo por isso vocês não estão convertidos vocês continuam em pecado vocês são sepulturas caiadas vocês são paredes branqueadas vocês parecem ser justos por fora e vocês estão a enganar todo mundo com aquelas roupas de santidade mas dentro vocês são sepulturas caiadas vocês são cadáveres mortos em pés sem cheio de mágoa ódio prostituição tudo em surdina na escondida para não mostrar aos homens não era assim os rabinos em Israel não era assim os fariseus não faziam assim os doutores da lei em Israel e apareciam com vestes compridas sim e gostavam de serem saudades rabi rabi cheio de santidade glória a Deus falsa de auto piedade mas porém eles devoravam as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações vocês também são assim vocês são adúlteros são assassinos são feiticeiros olha presta bem atenção você que é dessa seta o que eu vou te falar existem várias organizações no mundo que parecem ser igreja é o próprio organização é a própria organização de Satanás o que acontece o que acontece as pessoas na base não sabem quem eles adoram eles pensam que adoram a Jeová você publicador pioneiro regular você não sabe nada mas todos que estão lá no topo na torre de vigília os anciãos esses adoram Satanás diretamente assim como na igreja católica o padre eu estava para ser padre para surpresa da humanidade eu nasci para ser padre segundo o meu pai não segundo o meu pai celestial o meu pai me nasceu ele me deu esse título padre e eu vivi com os padres aleluia e quando chegou a hora o meu pai foi me entregar para fazer o curso de padre para entrar no seminário mas fui rejetado o padre disse que eu não tinha vocação e eu tenho amigos que hoje são padres meus chefes colegas de escola glória a Deus outros desistiram e sabe o que eles me falam? a partir do quinto ano da formação de padre aí eles começam a adorar a Satanás deixam de falar de Jesus aí é direto porque é o último ano para ser já padre e por isso quando são consagrados eles já sabem qual é a missão deles e lhes foi dito não falem isso ao povo e fazem pacto de fidelidade dizem Jesus é bom o amor mas vocês adorarão a Satanás assim são essas outras organizações como as testemunhas de Jeovã o topo está firmado nas trevas só os debaixo é que são manipulados as ovelhas o gado ouvis assim como o sétimo dia ou então os adventistas do sétimo dia o topo está mergulhado nas trevas fundado sobre a raiz do inferno mas o povo os iniciados não sabem quando você crescer e chegar até lá o ancião pastor você é obrigado a firmar um pacto com Satanás ouvis e tem muitas organizações assim glória a Jesus Cristo tem muitas organizações assim no mundo inteiro que começam em nome de Deus mas quando você crescer, 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 crescer aí depois você vai se deparar que tudo o que você acreditou era mentira só que já não há saída você entrou numa saída e fazem pacto de fidelidade é assim as testemunhas de Jeovã e você está lá sendo manipulado você não sabe que os teus líderes eles adoram o diabo lá tem altares onde nos lugares secretos onde eles estão invocando Satanás o Russel está no inferno Russel está no inferno por causa não somente glória a Deus de adorar a Satanás e negar a Jesus mas porque ele negou a divindade de Cristo e ele está levando milhões e milhões para o inferno ai sabia que cada alma que está a descer no inferno por causa da doutrina que ele deixou na terra ele sofrerá por isso e por isso Russel é uma das pessoas mais atormentadas no inferno não estou a dizer que há mais uma das pessoas mais atormentadas no inferno e as portas do inferno se abriram e muitos estão descendo e não sabem qual é o caminho que estão a andar por isso desperta sai disso aí é Jesus Cristo e tem também pessoas que não são da testemunha de Jeovã ou então dessa organização diabólica são mesmo evangélicos ou então cristão estão dizendo Jesus é o filho Jesus não falou alguém mandou no comentário diz assim Jesus em nenhum momento mandou para lhe adorar mas ele disse para adorar ao Pai você não conhece a Bíblia homem? você não conhece? ele falou quando ele esteve aqui na terra ouvis? ele nunca se adorou a si mesmo e não levou o povo para lhe adorar porque ele estava em carne sim sendo achado na forma de Deus não usurpou ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo até a morte, morte e cruz para que sim e depois que ele morreu e ressuscitou foi exaltado soberanamente e assentou a direita do poder sabe o que significa assentar a direita do poder? acha que Deus colocaria a sua direita um anjo? acha que Deus colocaria a sua direita um homem? achas? nem mesmo Lúcifer um dia esteve a direita Deus Todo-Poderoso o Lúcifer dentre os carubins foi o mais ungido quer dizer que de todas as criaturas celestiais o Lúcifer estava em destaque mas nunca foi convidado glória a Jesus a assentar a direita do poder e como agora Jesus está a ser convidado a assentar assenta-te a minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés Deus Glória a Jesus então desperta aí você disse que Jesus não disse para lhe adorarem sim, Jesus disse os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade mas quando ele estava para partir disse eu vou e vai vir um outro consolador um igual a mim, como eu sim, e ele vai vos levar para me adorarem a mim não é isso que ele ensinou? aleluia ele disse, ele não vai se adorar a ele próprio assim como eu não me adorei a mim mesmo ele não vai vos ensinar para lhe adorarem assim como eu não vos ensinei para me adorarem ele vai vos ensinar para que vocês me adorem aleluia e eu disse, ele vai receber o que é meu e não falará de si mesmo e ele vai me testificar ele vai me glorificar e é isso que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja a glorificar a Jesus Cristo e Jesus quando estava aqui no corpo fazia isso também levava a igreja os primeiros crentes a glorificar ao Pai agora nós podemos glorificar a Jesus porque essa é a dispensação do Filho glória a Jesus Cristo e você pensa que Deus faz ciúme e você diz, ai alguém disse, mas será que o Pai isso não cria ciúme ao Pai e quem te disse que a pessoa se faz ciúme a si mesmo ninguém se faz ciúme a si mesmo aleluia ele é o Filho ele é o Pai ele é o Espírito Santo por isso vocês cometeram erro estás perdidos se vocês não adorarem a Jesus se vocês não crerem no Filho de Deus estarão perdidos para sempre seguirão o caminho do vosso líder que está nas mármore do inferno sendo queimado a vontade dele é que ele saia mas não tenha oportunidade se ele pudesse sair ele viria a despregar tudo o que ele pregou ele ia rasgar essa Bíblia que ele traduziu a falsa tradução diabólica por imposição para o poder de Satanás para negar a divindade de Cristo e negar certas coisas como o juízo de Deus dizendo que Deus não poderia fazer isso ai é então aquele que veio do céu e ensinar as pessoas é inferior a ele que nasceu aqui na terra no pecado filho de homem aquele que não é filho do homem que não nasceu das costas do homem mas do ventre do homem Jesus Cristo está a dizer palavra inferno várias vezes nas suas palavras falou do inferno lugar de tormento onde o bicho não morre então é estúpido é inferior do que Rússia vocês estão perdidos arrependam-se saem do meio deles Satanás é tão inteligente que você não imagina não criou só uma porta para o inferno criou várias portas porque o catolicismo não era suficiente não bastava criou o catolicismo e outras setas diabólicas em todo o mundo cada uma com sua versão todos eles levando para o inferno e uma delas é as falsas testemunhas de Jovan são mortos em pé cadáveres que precisam de ressuscitar homens que andam na escuridão nas trevas cheio de ódio cheio de mágoa você vive na casa de uma testemunha de Jovan se você não ir assistir o culto não sei como é que chama na reunião não vai ter jantar se você desistir ele não vai te apoiar mais ó menino ele não vai pagar a escola não vai fazer nada é isso aí homem cheio de mágoa se você não é vizinho está te convidando não aceitar ele nunca mais vai falar contigo mas eles brincam também com os cristãos e tem cristãos que estão a sustentar isso aí eles falam a verdade eles são verdadeiros você não conhece a verdade eles têm glória a Jesus Cristo suas mentes cauterizadas seus líderes criaram bloqueios barreiras e eles não podem passar a mesma coisa que os católicos fizeram que o povo não pode ler a Bíblia eles lhes autorizaram a ler a Bíblia mas já tem estudos tem uma cartagem para seguir sim e tudo que está lá naquele papel é para ir afrontar os cristãos se você lhe leva em outras partes ele não sabe nada mas se você lhe perguntar quem é o nome de Deus ele vai te falar o nome de Deus sim aí quando eles apareceram e começaram a dizer vocês não conhecem o nome de Deus e muitos deles me chegavam até a mim quem é o nome de Deus e eu lhes falava o nome de Deus é Jovã e eles falavam você sabe eu disse sim eu sei aleluia mas também eu já fiz loucuras no meio deles e quando eles vinham para tentar discutir a Bíblia comigo e um certo dia eu mostrei poder a duas testemunhas falsas testemunhas de Jovã e eu lhes falei se eu sou o nome de Deus eu vou vos mostrar o poder de Cristo agora e um deles manifestou o demônio eu falei em nome de Jesus demônio espírito enganador manifeste agora no corpo dele e o espírito manifestou e eles dois fugiram porque eles brincam com vocês e muitas das meninas que quando me pregavam viam me evangelizar sabe o que? eu era tomado pelo espírito da revelação e eu revelava os seus pecados e outro dia eu falei a outra sua prostituta ainda agora que você acabou de se prostituir estás aqui a vir me enganar aleluia mas velha que estava ao lado dele confirmou e fugiram mas você que é nóis e você ainda aceita eles te ensinarem prestem atenção aqueles folhetos as sentinelas que você vê estão carregadas de demônio se você não sabia toda pessoa que começa a ler aquela sentinela vai sentir que a mente se abriu o demônio vai te abrir a mente para você entender aquilo e você vai negar a verdade cuidado com esses folhetos aí com esses livros antes de serem distribuídos para o mundo são levados lá na torre de vigia apresentados a Satanás com invocação a demônios são consagrados para ganharem almas para o inferno então desperta tira fora esse lixo todo em nome de Jesus amém glória ao Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso meus irmãos esta é a verdade que hoje é necessário que vocês possam saber para que vocês possam ter o descanso o descanso da vossa alma eu sei que muitos de vocês são perturbados ainda que você esteja nas vossas igrejas mas alguma coisa vos inquieta e não é outra coisa se não for de que há um vazio de dentro de vocês por falta de Jesus Cristo tomando seu controle nas vossas vidas por isso vocês todos estão sendo convidados agora eu vos convido para que vocês possam fazer parte da igreja salvação de todas as nações em sol da justiça onde se prega a verdade todos aqueles que o ouvem e praticam esta palavra de Deus estão a achar a paz o príncipe da paz Jesus Cristo a ressurreição para todos aqueles que o obedecem então também serão ressuscitados em Jesus Cristo a nossa Páscoa a nossa esperança a esperança da glória louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso todos vocês que estão a ouvir agora esse nosso programa em nome do Senhor Jesus Cristo venham na nossa igreja salvação de todas as nações para que vocês possam se beneficiar dessa verdade não se deixe levar por mentira falsidade engano a vossa vida já mostra que vocês não tem Deus e vocês precisam de Deus esse vazio que está nos vossos corações é porque vocês não estão em Deus vocês não estão em Cristo Jesus e em Cristo Jesus somos mais que vencedores mas vocês não estão nele por isso não adianta vocês sustentar uma salvação que não há em vocês não adianta as promessas de Deus então não fazem parte de vocês as promessas de Deus só se cumprirão a todos aqueles quantos que são filhos de Deus por isso como está escrito que todos quantos que o receberam Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue nem sequer da vontade do homem algum mas sim nasceram da vontade de Deus então venham para vocês ouvirem de perto a mensagem da cruz que vos levará a salvação das vossas almas glória ao Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor Jesus é possível sim para que nós possamos andar na santidade é possível um ser humano andar na santidade na terra é possível um ser humano ser perfeito na terra até há muita mentira falsidade engano dizem que ninguém é perfeito é mentira do diabo satanás todos os mentirosos todos os pecadores eles contrariam a verdade para eles se esconderem na mentira para que eles facilmente possam cometer mentira mas Deus não vai deixar de ser Deus por causa dos mentirosos vocês são mentirosos permanecerão mentirosos e assim vão ser revelados por completo a vossa vida lá no inferno e vocês padecerão eternamente por causa da vossa mentira é possível um ser humano ser perfeito na terra glória ao Senhor Jesus até o próprio Senhor Jesus no livro de Lucas capítulo 6 versículo 40 ele falou que não é o discípulo maior do que o seu Senhor mas o discípulo que for perfeito será como seu mestre não é o discípulo maior do que o seu mestre mas o discípulo que for perfeito então será como seu mestre então se ele falou que o discípulo for perfeito será como seu mestre qual discípulo que ele falava se não for um ser humano não falava de anjos nem outros seres se não for de um ser humano Então isso mostra que um ser humano pode ser perfeito Então não se deixe levar por essa mentira diabólica dos filhos do diabo Que vos fortalece para vocês continuarem a serem pecadores E vocês se vangloriando no pecado Não existe um ser humano que não pode se esforçar para agradar a Deus Por isso o Senhor Jesus morreu, saiu lá do céu para vir aqui na terra Morreu por nós Ele sabe que é possível um ser humano se esforçar ao ponto de agradar a Deus Andar na justiça Aquele que era pecador, deixar de ser pecador Passar a ser servo de Deus Andando na santidade, na justiça Na honestidade, na pureza, no temor a Deus Ao ponto de ser justificado por Deus através do seu sangue E assim andar na justiça E tudo quanto que vos inquieta Tudo aquilo que está em falta nas vossas vidas Vocês alcançarão essas coisas todas que vos inquietam Todas essas coisas que vos faltam Depois de vocês nascerem de novo Depois de vocês serem aprovados por Deus Que o amam através das vossas vidas Tendo atitudes, tendo obras Tendo a vossa vida santificada por Deus Andando na sua palavra, guardando a sua palavra É isso que vos falta E vocês estão sendo pregados mentiras, falsidade, engano E vocês querem até receber as coisas de Deus Mas não conforme que Deus quer que vocês possam andar Vocês já andam desordinados Vocês já andam na libertinagem Sem andar conforme Deus quer que vocês possam andar Que o vosso comportamento, o vosso caráter Vocês são mundanos E sobretudo vocês querem ter os benefícios Dos filhos de Deus Isso não vai acontecer Jamais acontecerá Prova disso Vocês sabem a vossa vida Que vocês não tem os benefícios Aquilo que vocês esperam que venha acontecer Nas vossas vidas Todo esse tempo que vocês estão Nesses lugares a quem vocês nos chamam de igreja Nunca se cumpriu o que vocês querem Nunca Tudo quanto que vocês desejam acontecer Nas vossas vidas Não acontece Vocês estão sendo conduzidos por condutores cegos Mentirosos Feticeiros Vagabundos Idólatras Vocês estão sendo conduzidos por todos esses Filhos do diabo Que eles não se revelam Porque vocês também são cegos Vocês não os conhecem Porque vocês também estão nas trevas Saiam neste lugar Procurem sempre ouvir esses programas E vocês já sabem As escamas de vocês Estão a cair E vocês estão a descobrir a verdade Então sigam a verdade É a verdade que liberta Glória ao Senhor Jesus Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então venham na igreja Salvação de todas as nações Sol da justiça Esse sol da justiça É este mesmo Que está a brilhar nos vossos corações Para que vocês sejam desprendidos Dessas cadeias Que vos prenderam Para que vocês possam andar na luz Pois todo aquele que anda De dia na luz Não tropeça Porque ele se beneficia Da luz Essa luz é o Cristo Essa luz É aquele que morou por nós na cruz Jesus Cristo A esperança da glória De todos aqueles Quanto que o amam Guardando a sua palavra Então todos vocês Estão sendo convidados Para que vocês possam fazer parte Dos nossos cultos presenciais Que nós temos tido No meio da semana Quer seja também No domingo Eu convido a todos vocês Homens e mulheres Os vossos problemas A situação que vocês estão a enfrentar Todas as dificuldades Todos os desafios Que vocês estão a encarar Nas vossas vidas Na verdade Tem solução Tudo é possível O que crê Podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Jesus Cristo Então Venham Ouvir E venham Praticar Aquilo que vocês Estão a ouvir Agora Lá nas vossas igrejas Vocês não vão conseguir Andar na justiça Na honestidade Na pureza No temor a Deus Porque esses mesmos Que os Os prenderam São inimigos Da verdade São inimigos Da verdade São feiticeiros Façam uma oração Orem Em vocês Façam uma oração Senhor Revela-me Quem é o meu pastor Quem é o meu profeta Revela-me Senhor Jesus Quem é esse pregador Que está na minha frente E Deus vai te revelar Você vai descobrir Que você está sendo Conduzido por um feiticeiro São feiticeiros Razão pela qual Que eles não tem Um verdadeiro amor Tudo quanto que eles fazem Parece amor Não é amor Tudo quanto que eles fazem Parece amor É com má intenção É para o proveito deles Nunca vos amaram Razão pela qual Vocês estão sendo perturbados Não há paz Dentro de vocês Por isso Vocês já andam a pular E a fazer coisas Que não convém Buscando alguma coisa Que vocês Possam se beneficiar Nos vossos corações E assim não acontece Deus jamais cooperará Com os feiticeiros Deus jamais cooperará Com os adultos Fornicadores E mentirosos Então venham Venham de perto Para vocês Ouvirem a mensagem Da cruz Que vos levará A salvação Pois ele vive E nós podemos Crer no nosso amanhã Nós podemos Crer na nossa Eternidade Nós podemos Crer que nós Estaremos com ele Eternamente Face a face Glória ao Senhor Jesus Ele existe Mas essa esperança Da glória Vocês não tem Nos vossos corações Até vocês Têm medo de morrer Por que vocês Têm medo de morrer A verdade Que vos leva Para que vocês Possam ter medo De morrer Por que vocês Não estarão salvos Não estarão salvos Vocês não estarão Aliás Que vocês Não estão salvos Então vocês Não estarão Com Cristo Jesus Por isso Vocês lutam Fazendo coisas Que não convém Para que vocês Não possam morrer Porque vocês Sabem Se vocês morrem É diretamente Para o inferno E todos os milagres Faltos milagres Claro Que acontecem Nas vossas igrejas São do diabo Satanás Vocês podem receber O que vocês Podem receber Podem receber Tudo quanto Que vocês são dados Ainda que sejam Vinhos Ainda que sejam Bençãos Outras coisas Essas são coisas Para a vossa perdição Essas são coisas Para a vossa miséria Essas são coisas Para a vossa Perturbação Essas coisas São coisas Para a vossa morte Para que vocês Sejam melhores Presos neste lugar E crerem nessa morte E assim Vocês sejam levados Eternamente No lago de fogo Não se deixem Levar com mentira O diabo Nunca tem Alguma coisa Para o vosso bem Para o vosso Futuro eterno Com Deus Nunca Ele é inimigo De Deus E vocês Tornaram também Inimigos de Deus Crendo nos servos De satanás Nenhum servo É maior Que o seu senhor Todos esses São servos Do diabo E eles não Podem contrariar O senhor deles Que é satanás Então saiam nos lugares Onde vocês estão E vocês venham Ouvir de perto Essa mensagem da cruz Que vocês já sabem Já podem entender Já podem sentir Algo diferente Em vocês Que é Cristo A esperança da glória Está a bater Nos vossos corações Importa que vocês Possam abrir Os vossos corações E ele entrará Ele será Ele com você Você com ele E assim você Será filho de Deus E todas as coisas Quanto que Deus tem Também são para os seus filhos O senhor Jesus disse Todas as coisas Que o meu pai tem Me entregou Então todos aqueles Quando são filhos de Deus Também se beneficiam E todas as coisas De Deus também São nossas coisas Por isso essas coisas Primeiro se manifestam No espírito Nós recebemos No espírito E assim se cumprirá Aqui na terra Cem vezes mais E depois da nossa vida Salvação eterna Com ele Eternamente Literariamente Se beneficiando do bem Daquilo que nós Já recebemos na terra Cem vezes mais E assim A eternidade Nós estaremos Com Cristo Eternamente Por isso está escrito Maior o que está Dentro de nós Do que está no mundo O que está dentro de nós O reino de Deus Está dentro de nós A cidade é santa Cristo A esperança da glória De dentro de nós Jesus Cristo Seu pai De dentro de nós Então maior é isso aqui O reino de Deus Por isso Todos aqueles Que receberam Deus lhes deu O poder de ser Do filho de Deus A paz A paz que excede Todo o entendimento E assim Os filhos de Deus Não podem se perturbar Eles não podem Estar indagados Eles não podem Estar ansiosos Por outras coisas Deste mundo Pois o que eles receberam É muito mais Do que qualquer outra Coisa que está Neste mundo Vocês se matam Por causa de telefone Se matam Por causa de sexo Se matam Por causa de dinheiro Se matam Por causa de casa Se matam Por causa de coisinhas Neste mundo Porque vocês são órfãos Mas Jesus disse Não vos deixarei órfãos Vocês não vos deixarei órfãos Eu vou e volto Estarei convosco Até no fim Da consumação Dos séculos Onde está Cristo Cristo está em nós Por que não está em vocês Suos pecadores Eles não podem Entrar nos corações De quem não quer Ser liderado Ser conduzido Por Deus E Deus não pode Conduzir os Masturbadores Não pode Conduzir os Idólatras Não pode Conduzir os Bêbados Os sulumados Os que fumam Os ladrões Os bandidos Os corruptos Não pode Cooperar Não pode Entrar nos Corações De tais pessoas Pois eles são Imundos Pois eles são Sujos E Deus não Trabalha com os Imundos Não coopera com os Feiticeiros Não coopera com os Gatunos Com os ladrões Não coopera com tais Pessoas Não Então vocês Purifiquem-se Se esforce fazendo o bem Se Jesus não vai Vos ajudar Ele veio salvar Todos aqueles Que estão perdidos Em Adão Se vocês se esforçarem Ele aparecerá Ele vos ajudará Assim como ajudou A Pedro E seus companheiros Passaram toda a noite Trabalhando Tendo família em casa Nada apanharam Por causa Da vergonha Eles passaram Durante toda a noite E eles se esforçaram E o Senhor apareceu Tendes alguma coisa Para que eu pudesse Comer com o pocho Eles falaram Não temos Senhor Então Joguem de novo A rede Eles disseram Já trabalhamos Nada tivemos Ele disse Façam que eu vos mando Já que o Senhor Está a falar Então sobre a tua palavra Nós lançaremos a rede E assim fizeram Conforme o que o Senhor Mandou E eles tiveram Uma pesca maravilhosa Assim também vocês Eu sei que muitos De vocês Estão frustrados Muitos de vocês Estão desesperados Muitos de vocês Já não crêem Em Deus Porque a frustração A mentira O engano E tudo quanto Que vocês foram feitos Foi demais Eles foram longe demais Vos enganando Vos mentindo Separando o casamento Destruindo Vossos lares Destruindo a tua Vossa vida Muitos de vocês Até foram enganados Eles vos disseram Sai a serviço E assim vai fazer Um projeto Vai fazer alguma coisa Houve separação Eles devoraram Vossas mulheres Então eles fizeram Tudo E fizeram Outra Outras coisas Que vocês não entenderam Nada Só descobriram Vosso casamento Foi embora Vocês perderam Fio Vocês perderam Tudo quanto Que vocês tinham Por causa da mentira Da falsidade Vocês pensando Que vocês Estavam obedecer A Deus Sem saber Que vocês Obedeciam Os homens São ensinamentos Humanos Não são Ensinamentos De Deus A palavra De Deus Sendo pregada Por homens E o diabo É mentira Após a letra Mata O espírito Que significa Então eles Eles não tem O espírito O espírito O espírito Do senhor É o espírito Santo Esse espírito Santo Estando no homem Então é o próprio Espírito Santo É Deus no homem Homem no Deus Então o que sai Na boca do homem De Deus Traz vida Por isso o senhor Jesus falava Tudo quanto Que eu tenho Vos feito Conhecer É espírito Espírito E vida E vocês sabem Que o que vocês Estão a ouvir Não são palavras vazias Mas sim Espírito Virtude Para o vosso bem A salvação Das vossas almas Então se esforce O senhor se manifestou Ele vos visitou Ele quer vos fazer o bem Haverá restauração Dos vossos casamentos Haverá restauração Das vossas famílias Haverá restauração Por completo Das vossas vidas Haverá cura Haverá milagre Haverá tudo Quanto que vocês desejam Existe Só que vocês Tinham caído Nas mãos dos loucos E foradores E assim não se cumpriu Aquilo que vocês desejaram Nas vossas vidas Mas Deus sempre é bom Assim como ele Moreu naquela sexta-feira Passou vergonha Humediação Então E muita coisa má Mas ele não permaneceu morto Ele ressuscitou No domingo E agora ele vive Para sempre Assim como eles também Se vangloriaram no pecado Deus não lhes cortando Deus não lhes Dando logo A recompensa Sobre as suas más obras Eles se vangloriaram Pensaram que eles Poderiam permanecer assim Destruindo e desfazendo O povo do Senhor Então O tempo está cumprido O reino de Deus Se manifestou na terra Sempre é assim Os pecadores Quando o pecam E sem ser tomado Medida na hora Eles pensam Que vão permanecer assim Por isso eles quando pecam Dizem graças a Deus Quando corrompem Dizem graças a Deus Quando cometem pecado E sem ser preso Sem ser sancionado Na hora Eles dizem graças a Deus Parece que Deus coopera Com os pecadores Não Todos os pecadores Quando cometem pecado E não são sancionados Não são tomados Medida na hora É porque Deus lhes espera Para que eles pudessem Se arrepender Só que eles mal entendem A Deus Eles pensam que Deus Cooperou com eles Para que eles pudessem Cometer o pecado Mas Deus Não julga logo na hora Para que eles se arrependam Dos seus pecados E assim eles façam Sejam homens arrependidos E assim mudam Seus comportamentos E eles não entendem Por isso eles continuam A pecar Como está escrito Na palavra do Senhor Que ainda os pecadores Possam cometer pecado Cem vezes mais Mas contudo eu sei Bem sucedem os que temem a Deus Bem sucedem aqueles que temem Diante da sua presença Glória ao Senhor Jesus Então Tem que se esforçar Para fazer o bem Tem que se esforçar Para agradar ao Senhor Jesus Cristo E assim ele vai cooperar convosco Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja O nome daquele que vive Para sempre Louvado seja O nome do Senhor Jesus Por isso venham Na igreja Salvação de todas as nações Sou da justiça Então o Senhor já se manifestou O Senhor já se manifestou A luz está a brilhar Glória ao Senhor Jesus E como não se executa logo O juízo sobre a má obra Por isso os corações dos filhos dos homens Estão inteiramente dispostos Para fazer o mal Ouviste? Já que Deus não julga logo na hora Então os corações dos filhos dos homens Estão dispostos Para cometer ainda mais o mal Mas Deus não julga logo na hora Os pecadores Esperando que eles se arrependam dos seus pecados Porque se assim fosse De que Deus A pessoa cometeu Julgou logo A pessoa cometeu Caiu sobre ele o juízo Todos não estaríamos mortos Por isso Deus é compassivo As pessoas cometem pecado Ele espera para que eles Se arrependam dos seus pecados Deixem de ser pecadores Passando a ser servos agradáveis Diante dos olhos de Deus Mas eles permanecem assim Cometendo pecado Pensando que Deus está a favor deles Por isso dizem Graças a Deus Pensando que Deus cooperou com eles Por isso está escrito Assim mesmo Que por quanto Deus não executa logo o juízo Sobre a má obra Então os corações dos filhos dos homens Estão inteiramente dispostos Para fazer o mal Tudo isso é porque Deus não julga na hora Mas Deus se não julga na hora É porque Ele espera os pecadores Que se arrependam dos seus pecados Deixem de ser pecadores Para se passarem A serem servos agradáveis Diante de Deus Então eles sempre continuam Pensando que Deus coopera com eles Mas já que Deus Não coopera com eles Por isso eles se levantam E julgam O juízo de Deus Deus cai sobre eles E eles dizem que o Senhor nos deitou Desta vez o Senhor não foi conosco Se nunca foi convosco Deus não foi convosco Vocês quando devoram as mulheres dos outros Vocês quando traem Vocês quando roubam Quando enganam Vocês quando fazem todas essas coisas Bebem, fumam Vocês quando corrompem Vocês quando fazem todas essas coisas Que desagradam a Deus Vocês acham que Deus está a favor de vocês Deus nunca ficou a favor dos pecadores Por isso o juízo caiu sobre vocês Razão pela qual vocês têm doenças crônicas E essas doenças crônicas E essas doenças crônicas Vos levarão à morte Primeiro vocês vão gastar tudo Quando que vocês têm Depois passarão Para o inferno E assim Irão ser bem vindos lá no inferno Para vocês morrer Para vocês padecerem eternamente Com eles Não se deixem levar por esses mentirosos Que vocês os chamam de vossos pastores profetas Esses são filhos do diabo Pelos seus frutos conhecereis Vocês sabem Que eles nunca vos pregaram a verdade Nunca falaram sobre o arrependimento Nunca falaram sobre a santidade Muito menos sobre a salvação Então eles são pecadores Se vocês querem Deus O Deus que eu achei O Deus do nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Que nós temos feito conhecer aqui Arrependam-se dos vossos pecados E não presumem que vocês já são filhos de Deus Vocês não são filhos de Deus Se vocês fossem filhos de Deus Não se achariam essas obras Diabólicas nas vossas vidas Então renuncie ao pecado Se vocês renunciarem ao pecado Então darão acesso Ao Senhor Para que Ele possa entrar nas vossas vidas E para vocês alcançarem A salvação das vossas almas Glória ao Senhor Jesus Hoje esse é o fim de Satanás Para que vocês pensem Que estão a subir no céu Por enquanto vocês estão a descer no inferno E quantas pessoas Que assustaram no inferno Pensando que estavam a subir Então não se enganem por essas mensagens fabulosas Que eles vos fazem conhecer Prometendo-vos cura Prometendo-vos bênçãos Prometendo-vos mesa farta Prometendo-vos coisas boas Isso não acontece aos que não são filhos de Deus Todas essas coisas que Ele vos promete Importa que vocês busquem o reino de Deus E o reino de Deus é o Espírito Santo de dentro de vocês Nas serem de novo Serem filhos de Deus Quando vocês serem filhos de Deus Então Deus Então Deus Vos dará tudo quanto que é dEle Vocês serão herdeiros de Deus Vocês terão tudo quanto que Deus tem Nos vossos corações espiritualmente Depois disso vai se tornar Literariamente Quando vocês morerem em Cristo Jesus As bênçãos virão Nesta vida Cem vezes mais Receberão Depois da eternidade com Ele Se vocês não forem filhos de Deus Largando o pecado Por amor a Ele E por amor a sua palavra Essas promessas que esses bandidos Vos fazem Não se cumprem Razão pela qual não se cumpre mesmo Vocês sabem que não tem isso O que eles vos dizem É mentira São mentirosos Mas já que eles sabem Que vocês precisam dessas coisas Eles quando falam de cura Sabem que vocês estão doentes Quando eles falam de bênçãos Sabem que vocês estão na miséria Desgraça E necessitam dessas coisas Por isso vocês também Colocam toda a força Para que isso se cumpra E não acontece assim Ninguém vai receber essas coisas Se primeiro não se tornar filho E eles mesmo não são filhos de Deus E eles não podem vos encaminhar a Deus Porque Deus é o inimigo deles Por isso Ele vos encaminha a Satanás E eles não falam isso Eles falam outra coisa Mas na verdade não são de Deus Razão pela qual vocês não acharam a Deus Eles também já não tem Mas vocês também pensam Que vocês estão na igreja Mas isso não é igreja Razão pela qual tem danças mundanas Razão pela qual vocês vivem Uma vida libertinagem Não tem nada de santidade Colocam lixo nas vossas cabeças Nas vossas unhas Razão pela qual Os vossos dedos têm doenças Tem manchas em vossos corpos Nas vossas cabeças também Tem dor de cabeça constante Vocês assistem todo tipo de lixo Assim vocês são perturbados Assim vocês estão endemoniados Fazem o que vocês fazem Nas vossas bocas colocam lixo Então vocês chegam nas igrejas cantando Deus não aceita o sacrifício dos tolos Nunca pode entregar coisas santas aos imundos Os cães E vocês respondem por servo de Deus Mas a vossa vida revela que vocês não são filhos de Deus Razão pela qual vocês estão doentes Olhando aquilo que vocês plantam Ele não vos fala sobre o arrependimento Sobre a santidade Sobre a salvação das vossas almas São mentirosos São vagabundos São alcoólatras Então fujam desses bandidos Pois eles não querem o vosso bem Ele está a vos levar no inferno Então nós estamos Aqui na província de Tete No bairro Mateus Sansão Mutemba Perto do tanque da FIPAG Você pode chegar no tanque da FIPAG Você pode chegar no mercado de um sangue Você pode chegar na banca Rainha da Brisa Ou banca Xambula Nós temos tido Cultos presenciais no meio da semana Todas as terças-feiras Todas as quintas-feiras A partir de 17 horas e 30 minutos Bairro Mateus Sansão Mutemba Perto do tanque da FIPAG Ou banca Xambula Rainha da Brisa Ou mercado um sangue Temos tido os nossos cultos presenciais Todas as terças-feiras E quintas-feiras A partir de 17 horas e 30 minutos Também a nossa igreja está No distrito de Caorabaça No povoado de Maroeira Lá também temos tido Os nossos cultos presenciais Todas as terças-feiras Todas as quintas-feiras A partir de 16 horas em ponto No distrito de Caorabaça Em Maroeira Temos tido os nossos cultos presenciais Lá no meio da semana Todas as terças-feiras Quintas-feiras A partir de 16 horas em ponto Temos a nossa igreja Que está em Chirose Ponte Não temos tido os cultos presenciais No meio da semana lá Mas nos domingos Glória ao Senhor Jesus Cristo Temos tido os nossos cultos presenciais Aqui na cidade de Tete No bairro Mateus A São Mutemba Perto do tanque da FIPAG Às 7 horas e 30 minutos Domingo 7 horas e 30 minutos Chega no bairro Mateus A São Mutemba Perto do tanque da FIPAG Chega na Banca Xambula Ou Banca Rainha da Brisa Ou no Mercado de Sango Glória ao Senhor Jesus Cristo Usando o contato Que daqui a pouco já vou editar Você chegará até a nós Então no distrito de Caorabaça Também A nossa igreja está No povoado de Maroeira No domingo lá Tem sido também Concentração 7 horas e 30 minutos Glória ao Senhor Jesus Cristo Lá na igreja nossa Que está em Maroeira Você chega aí em Maroeira No Mercado de Maroeira Estamos bem perto Daquele Mercado de Maroeira Glória ao Senhor Jesus Cristo Lá no domingo Tem sido 7 horas e 30 minutos Concentração No meio da semana Terça-feira e quinta-feira É 16 horas em ponto Então em Xerose Ponte Concentração lá Tem sido 9 horas e 30 minutos Xerose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo No domingo Tem sido 9 horas e 30 minutos Chega naquele Mercado De Xerose Ponte Então Usando o mesmo contato Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará Até a nossa igreja Então aqui na cidade de Tete Já vos falei Que são 7 horas e 30 minutos Concentração Que nós temos tido aqui Na nossa Igreja Daqui da cidade de Tete Glória ao Senhor Jesus Cristo Você chega no Mercado Um sangue Chega no tanque da FIPAG Ou Banca Rainha da Brisa Ou Banca Xambula 7 horas e 30 minutos No domingo No meio da semana Terça-feira e quinta-feira Às 17 horas e 30 minutos Os nossos programas Passam aqui Nesta rádio Todas as segundas-feiras A partir das 22 horas e 10 minutos Até 23 horas e 10 minutos Terça-feira O nosso programa aqui Passa das 19 horas Até 20 horas Quarta-feira O nosso programa aqui Passa das 22 horas e 10 minutos Até 23 horas e 10 minutos Quinta-feira O nosso programa Passa aqui De 19 horas Até 20 horas Sexta-feira Aqui o nosso programa Passa A partir das 22 horas e 10 minutos Até 23 horas E 10 minutos No domingo E no sábado Ou sábado e domingo Os nossos programas Passam aqui De 19 horas Até 20 horas Todos os dias Estamos aqui no ar A vos fazer conhecer Esta verdade Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja O nome do Senhor Jesus Guarda com você Este contacto aqui Que te levará Para que você Possa chegar até nós Então Esta nossa igreja A salvação de todas As nações Sol da justiça Está em todo o mundo Então Está também Aqui em Moçambique Qualquer província Onde que você se encontra Quer fazer parte Da nossa igreja É só me ligar Contactar-me Através deste número aqui Então eu vou te encaminhar Para te fazer conhecer O teu pastor Que está Na tua província Ou na nação Onde que você se encontra Glória ao Senhor Jesus Cristo Então Guarda com você Este contacto aqui Que te levará Para que você Possa chegar até nós Glória ao Senhor Jesus Repito o contato 84034 8404 8404 Glória ao Senhor Jesus Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede aqui Boa noite Eu sigo Bye bye Glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor Jesus Eu sigo Glória ao Senhor Jesus O zilei a supor e o topitam o cujo O zilei do lado da Jesus O zilei, o zilei do lado da Lio O zilei do lado da Jesus O zilei, o zilei do lado da Lio O manu vai, o lela O zilei do lado da Lio O zilei do lado da Lio O manu vai, o lela O zilei do lado da Lio 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 Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo agora se calou O que era santo o mundo transformou Então virá de um lugar Uma voz Que não se calará Eu quero ser a voz Que clama no deserto E pede que algum som Seja derramada